O que a transformação digital impôs à Ui? A transformação digital é um dos pilares básicos da nossa transformação como um todo. A gente está falando de quatro coisas fundamentais para a gente. A transformação digital propriamente dito, a eficiência operacional, a convergência de produtos e a capacidade de tráfego de dados. O digital para a gente, ou melhor dizendo, a transformação digital para a gente, é a base, é um meio para você conseguir proporcionar ao cliente uma nova experiência de uso, uma melhor experiência de uso, proporcionar à Ui uma melhor eficiência operacional, fazer com que a gente consiga fazer as coisas mais rápido, de melhor maneira. E com isso a gente cria um ciclo virtuoso, com mais experiência, melhor experiência para o cliente, melhor eficiência operacional, empresa mais sustentável, melhor disponibilidade, ou seja, esses quatro pilares rodando, fazendo com que a gente tenha um ciclo. Então, transformação digital é meio, é base. O mundo mudou, existem novas tecnologias, está tudo transformando. A gente precisa usar, estar na vanguarda dessas tecnologias para que a gente possa proporcionar ao nosso cliente uma melhor experiência. O próprio cliente tem uma vivência diferente. Antes ele estava preocupado com o telefone fixo que estava na casa dele. Hoje ele tem um telefone fixo, um modem ADSL, tem vários aplicativos funcionando no smartphone dele, num tablet, uma televisão smart conectada. Tudo isso é conectado ao mesmo tempo e permitindo para ele uma experiência de uso diferente. A gente tem que estar antenado e ligado a isso, conectado a isso, de forma que a gente consiga utilizar o meio digital, a transformação digital, para proporcionar a esse cliente uma melhor experiência de uso. Do ponto de vista de operações, o quanto que a Oi já avançou nesse mundo digital? A gente vem trabalhando pesado e muito focado nisso já há pelo menos uns dois, três anos. A gente começou fazendo um trabalho muito grande na nossa equipe de campo. A gente tem cerca de 30 mil técnicos em campo, com a implementação de uma ferramenta de workforce management, gerenciamento de equipes de campo. Hoje todos os nossos técnicos utilizam um aplicativo que consegue fazer, e essa máquina, essa inteligência consegue fazer a roteirização e a alocação dinâmica dos bilhetes de defeito, das ordens de serviço, escolhendo sempre o melhor técnico, no melhor lugar, na melhor hora para atender o cliente. Isso proporcionou para a gente um aumento de produtividade, um incremento de produtividade significativo. A gente trabalhava com uma produtividade 4.6, hoje a gente trabalha com mais de seis atividades por dia, por técnico, e evoluindo. O digital nos ajudou também, dentro da nossa força de trabalho de campo, fazer com que a gente facilitasse a vida do nosso técnico, de forma que ele também conseguisse ter mais produtividade. Ele consegue hoje enxergar a remuneração variável dele no aplicativo, consegue fazer marcar ponto, encerrar ponto dentro de um aplicativo. Dentro do nosso centro de gerência de redes, a gente usa muito, cada vez mais, o digital e o conceito de Big Data e todas as novas tecnologias para poder ter uma correlação de alarmes, para poder ter uma inteligência aplicada à operação cada vez maior, de forma com que a gente consiga ter mais capacidade de gerenciar, de monitorar, de controlar a rede e de resolver remotamente qualquer possível problema. A gente tem uma rede muito robusta, são 345 mil quilômetros de fibra ótica espalhados por todo o Brasil, o nosso backbone, 240 mil equipamentos, presença em 5.400 municípios. Então, uma rede desse tamanho precisa de um centro robusto e usar a maior tecnologia, a melhor tecnologia que você tem disponível. Então, a gente está sempre desenvolvendo, sempre usando o digital como meio de transformação para obter mais eficiência operacional. Na operação, o principal mote, os dois principais motes são eficiência operacional e melhor experiência do cliente. Tudo que a gente faz aqui, quer seja no centro de gerência de rede, quer seja na infraestrutura, quer seja no campo, é voltado para dar a melhor experiência para o cliente e, obviamente, ter mais eficiência operacional. Quando a gente fala na rede, a rede é o coração de uma operadora. Já é possível hoje ser mais preditivo, você saber quando a fagia vai acontecer, do que ser reativo? Quer dizer, esse é um dos grandes problemas de fagias, no atendimento ao cliente. Como é que é o uso do Big Data para resolver essa questão? Essa é uma excelente pergunta, porque ter planejamento e controle da produção é algo fundamental para que você consiga ter previsibilidade. O Big Data nos permite, o conceito do Big Data nos permite ter mais correlação de alarmes, ter uma inteligência que consegue fazer, nos permitir fazer as estatísticas, que a gente com isso consegue enxergar quais são os equipamentos que precisam de que tipo de atuação. Cada alarmezinho que gera na planta, cada atuação, cada conexão do equipamento com o nosso centro, com os sistemas de gerência, nos permite ter um aprendizado. Cada informação dessa é coletada, colocada em uma grande biblioteca e isso a gente correlaciona através do conceito de Big Data e faz com que a gente consiga ter inteligência. Então, determinado tipo de comportamento similar pode resultar em aplicações de vacinas. A gente detecta um determinado tipo de equipamento, uma determinada tecnologia com determinado tipo de problema. Por exemplo, você pode fazer uma vacina e aí você deixa de atuar corretivamente e a correção significa uma indisponibilidade e passa a atuar preventivamente e, consequentemente, preditivamente, atuando de forma antecipada para prevenir que existam problemas. E com isso, a disponibilidade do serviço fica cada vez melhor. Aí eu volto em dois pilares que eu falei com você anteriormente. Isso nos permite ter mais eficiência operacional e uma melhor experiência de uso para o cliente. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é voltado para isso. Big Data é uma grande ferramenta e eu coloco Big Data dentro do conceito do digital. Uma grande ferramenta que nos permite ter a gestão, nos permite ter as ferramentas e os mecanismos para a gestão e o controle da rede necessária. A Oi e outras operadoras estão cada vez mais incrementando o uso dos aplicativos. Aqui foram lançados o técnico virtual e o ativação digital, o técnico virtual dentro da minha Oi. Como é que é o uso do aplicativo e quais são as funções desses aplicativos? São dois campos diferentes. O técnico virtual atua mais no campo do mercado residencial, numa casa de um cliente. Ele permite com que o cliente resolva parte dos seus possíveis problemas de forma remota e autônoma. Isso nos dá mais agilidade e uma sensação para o cliente de melhor uso. O modelo anterior, o cliente tem que ligar para um call center, falar com o call center, enfim, interagir com o atendente para tentar resolver um problema técnico, por exemplo. No aplicativo técnico virtual, ele consegue fazer testes e soluções de vários tipos de problemas e com isso ele ganha em agilidade e ganha em tempo. Ele está disponível dentro do minha Oi através de um link e também está na Apple Store e na Google Play para baixar. Então, qualquer cliente pode pegar, usar, qualquer cliente da Oi, obviamente, pegar e usar e vai ter uma percepção de uso muito melhor. A gente fez um piloto agora na Bahia e está lançando no Brasil e os resultados foram muito encorajadores. A gente resolveu 40% dos problemas que foram resolvidos remotamente. Isso dá agilidade para a gente, dar uma percepção de uso para o cliente melhor e, de novo, batendo na tecla mais eficiência operacional e melhor experiência para o nosso cliente. O ativação digital é um pouquinho diferente. Ele é um aplicativo que é usado pelo nosso técnico de dados que atende o mercado corporativo. Anteriormente, na ativação do circuito, a gente gastava cerca de duas horas para fazer ativação e duas mil linhas de código. Hoje a gente gasta cinco minutos com o aplicativo. Ele automatizou todo esse processo e, com isso, a gente aumenta a assertividade do processo. Isso dá muita agilidade para todo o processo de ativação dos circuitos, fazendo com que a gente reduza o nosso tempo de implantação, de instalação de um circuito em mais de 40%. O aplicativo reduz o uso do call center? O aplicativo direciona o uso do call center para atividades mais técnicas, no que diz respeito ao suporte técnico, atividades mais técnicas que precisam do uso de um atendente. O aplicativo não resolve todos os problemas do cliente. Ele resolve parte dos problemas, aqueles que podem ser resolvidos sem a interação de um técnico em campo ou sem a interação de um atendente. Então, não é nosso objetivo reduzir pessoas. O objetivo é poder atender cada vez melhor. Na medida que eu direciono para o atendimento técnico, um atendimento que necessita de uma interação humana, você vai, naturalmente, precisar gastar um pouco mais de tempo para resolver e você, obviamente, precisa daquelas pessoas lá. A rede da Oi hoje é confiável? A rede da Oi é 100% confiável. Tudo o que a gente está fazendo é para garantir essa rede robusta, com uma disponibilidade acima de 99,9%. A gente tem uma disponibilidade muito grande. É uma rede resiliente. A gente tem abordagem em duas, três vias em todas as principais cidades do Brasil. A gente está operando em mais de 5.400 municípios. São 240 mil equipamentos, 345 mil quilômetros de fibra ótica. Quer dizer, a gente é a única empresa que está no Brasil inteiro. A gente não tem o direito de falhar. A gente não vai falhar. A gente não falha. A gente está aqui para trabalhar, para garantir que o cliente tem uma boa percepção de uso, tem uma disponibilidade da rede. Obviamente, fazer isso com eficiência operacional, de forma que a gente tenha cada vez uma empresa mais sustentável. De novo, a gente não tem o direito de falhar aqui. A gente não tem o direito de falhar aqui.